Vamos começar então? Vou começar com um assunto que eu nem queria estar falando mais hoje aqui, mas infelizmente eu tenho que trazer pra você. Durante todo o dia de ontem, parte dos pertences dos moradores foram removidos do condomínio lá no bairro das indústrias. E quando foi à noite, o que aconteceu de noite? A imagem já diz tudo, né? O povo não tinha pra onde ir, não tinha, não tinha casa de parente, não tinha dinheiro pra alugar um local pra dormir, e aí ficou todo mundo no meio da rua. A situação foi essa. Triste, mas eu preciso te mostrar, porque é realidade. Nossa repórter Poliana Sorrentino foi lá ontem à noite pra saber então como é que estava a situação desses moradores, e a gente vai ver agora. Vem, reportagem da Poli, vai Poli! Um dia que começou bem difícil, e de noite a situação não foi diferente para esses moradores aqui do bairro das indústrias. Situação bem complicada, crianças ao relento no início da noite, gestantes, idosos, pessoas com deficiência física. A situação aqui é triste e bem lamentável. Moradores estão recebendo doações de alimentos, de colchão, de lençóis, tudo para tentar amenizar essas dificuldades. A gente vai começar a conversar com eles agora. A senhora está gestante, já está com quanto tempo? Oito meses. Inclusive, é três filhos com esse que eu tenho. Tenho uma de quatro e uma de dois. E não sabem onde vão dormir hoje? Não, eu tive um lugar para colocar elas, na casa da minha sogra. Só que eu tenho que estar na luta, porque eu não tenho para onde ir. A casa da minha sogra não cabe a gente, em tudinho. E o que é que tinha dentro da sua casa aí? Dentro da minha casa tinha, como pobre, tinha tudo. Tinha colchão, tinha geladeira, fogão. Inclusive, deixei muita coisa para trás, porque eles obrigaram a gente a sair agora. Quatro horas, fecharam os portão antes. Deixei meu sofá, deixei minha rack, deixei... Tudo para trás. Saí daqueles cinco horas da manhã com as minhas duas filhas, numa chuva, que eu acho que minhas filhas vão até adoecer. E hoje a situação é bem complicada também, porque a noite está bem fria, vocês estão aqui do lado de fora, não tem para onde ir. E os móveis da gente aqui, né? Se perder, quem é que vai dar? Se molhar, perde tudo. Com certeza. Os metrodomésticos, os móveis. Não tem o que fazer. E lugar, porque bens materiais a gente consegue. A gente luta e conquista tudo de novo. Uma hora é dia, a gente vai para onde ir. Já se alimentaram? Já. Doações? O que foi o jantar dos meninos? Jantar agora. Pão, soco? Macaxeira, carne, arroz, macarrão. Guaraná. Essa não era a situação que a senhora queria para os seus filhos? Não. Mas infelizmente está tendo que passar por isso. Uhum, é o jeito. Aqui estão todas as crianças. Criança, na verdade, é o que não falta aqui nessa localidade. E o seu Severino está dizendo para a gente aqui que vai acolher a dona Rosiane. Vem aqui, dona Rosiane, que a gente mostrou agora há pouco que é mãe de cinco filhos e não sabia para onde levar as crianças na noite de hoje. Então é esse sentimento que a gente vê aqui, diante de tanta dificuldade. Seu Severino, que mora aqui por perto, se solidarizou, viu a situação da dona Rosiane, sabe que ela tem cinco filhos, que não tem para onde ir para as crianças não dormirem no relento. Hoje, ele vai estar levando a senhora e as suas crianças para a casa dele. Eu fico muito grátis. E com o sentimento de vocês agora? Eu fico muito grátis, de coração mesmo, sem nem palavra para agradecer a ele. Rapaz, a gente não tem nem palavra mesmo, viu? Falta até o que dizer depois de ver uma cena como essa. Mas vamos continuar, porque isso foi ontem à noite. Só recapitulando, quando o dia amanheceu, cerca de mais de 200 famílias, entre 230, 250 famílias, que tinham invadido um condomínio residencial em construção, foram despejados. E aí a história toda você já vem acompanhando desde ontem, né? Então à noite foi daquele jeito. Vamos ver como foi hoje de manhã. Porque alguns desabrigados do residencial Vista Verde, né? Que já foi completamente desocupado ainda no dia de ontem, lembrando que participou dessa operação toda, viu? Polícia Federal, a própria Polícia Militar e toda uma grande estrutura foi montada. Ação de guerra quase, né? Para tirar o povo de lá. Você viu que a noite foi difícil, né? E olha, ontem à noite não choveu a noite inteira como antes de ontem, mas fez muito frio. E o alento que a gente tem diante de toda essa sequência trágica é que esses moradores, essas pessoas, essas famílias receberam muitas doações. Mas a situação continua ainda muito complicada, principalmente para quem tem criança. Menino pequeno, dormindo na rua. Aguenta o coração. Vamos ver como é que o dia amanheceu para essas famílias. Vai! Sem moradia, muitas famílias tiveram que se abrigar em um ginásio próximo ao residencial Vista Verde. Após a operação de desapropriação realizada pela Polícia Federal e Polícia Militar, várias pessoas juntaram forças e o pouco que tinham para enfrentar a madrugada fria na capital. A noite não foi muito boa, né? Ao relento, você pode observar que tem crianças aqui também, um bebê, né? Então não só ela, como muitas famílias aqui estão nessa situação, né? Não temos material de limpeza, tivemos um apoio de alguns pães, presunto, mas realmente a gente está precisando de muita coisa. Com uma filha recém-nascida, essa jovem morava no residencial há oito meses e agora não tem para onde ir. A noite a gente foi meio um pouco difícil, que a gente teve que vir por relento, a gente teve que ficar por aqui mesmo. Bianca, você tem uma filha pequenininha, né? Isso, vamos chegar aqui um pouquinho mais perto, Augusto? Porque ela está com a família aqui, inclusive com crianças, bebês, uma recém-nascida. Bianca, você não tem medo, assim, pela sua filha? Qual o sentimento de estar com a sua filha aqui? Ter medo a gente tem, né? Porque tem gente que vê a gente no meio da rua com aspirar e quer chamar a polícia para tirar a gente daqui por causa deles. Mas fazer o que a gente não tem para onde ir, a gente tem que ficar aqui mesmo. E suas coisas, Bianca, onde estão? Ficou lá tudo no ginásio. Aí agora vocês estão esperando um posicionamento das autoridades, é isso? Não tem, até a segunda ordem estão aqui e vão ficar aqui? É, até a segunda ordem a gente vai ficar aqui, porque a gente não tem para onde ir, a gente é para onde com essas crianças. Os desabrigados alegam não terem recebido nenhum tipo de suporte das autoridades públicas. Deixaram a gente aí, ó, nessa situação aí que a gente está aí, ó. Mas Deus olha por nós, isso aí eu tenho certeza. Que Ele não vai nos abandonar e vai nos dar uma providência, né? Que Deus Ele cuida dos seus pequeninos. Já teve muitas reuniões com a prefeitura e nada de resposta. A resposta que a gente teve foi essa de ontem. Preocupados sobre como passarão os próximos dias, eles fazem um apelo à sociedade. Aproveitando o espaço para pedir umas doações, que tem muita gente aqui precisando, tem muitas crianças que estão dormindo no chão, a noite foi muito fria. material higiênico, quem tiver tipo cabaninhas, que infelizmente, né, a gente está numa situação que a gente não sabe quando vai se resolver, né? Só Deus viu. Mas você viu que tem um advogado que está solidário com essa situação e está acompanhando essas famílias. Inclusive, ele conversou com a nossa equipe. Vou continuar pedindo sua total atenção para a gente seguir acompanhando esse caso. E vamos ouvir o que é que ele falou na tela. Nós acionamos a justiça estadual desta vez, para que a prefeitura municipal de João Pessoa e o governo do estado possam desempenhar o seu papel no meio dessa confusão toda. Agora, o poder público está em débito e não é só o governo do estado nem a prefeitura de João Pessoa. Essas ações foram ajuizadas há 30 dias e nenhum juiz tomou nenhuma decisão. A partir de agora, como é que fica a situação dessas pessoas? O que é que está sendo observado que pode ser visto para que beneficie, né, a moradia dessas pessoas? Na verdade, essas pessoas, em geral, salvo alguma rara exceção, são pessoas que não têm moradia. A prefeitura tem que se responsabilizar por, por exemplo, realocar essas pessoas, como é que elas vão se alimentar. Hoje, durante a desocupação, a polícia militar, a polícia federal, estava todo mundo se alimentando, tomando água, tomando suco, enquanto tinham crianças de um ano, dois, três de idade, passando fome no meio da rua. O compromisso, inclusive, que constava na decisão judicial, o compromisso é que a prefeitura se responsabilizaria por essas pessoas, uma vez que elas fossem desalojadas. Tem algo de comida aí, porque as pessoas, os particulares, estão se mobilizando e fazendo ações. O pior, pior de tudo isso, você já disse, tem pior do que uma família estar no meio da rua? Tem. E eu vou dizer agora para você o que é. Sabe o que é? Vem cá. Sabe o que é o pior de tudo isso? Que a prefeitura, que é a responsável pelo empreendimento lá, o Vista Verde, do bairro das indústrias, que foi quem azuisou a ação, que pediu a reintegração de posse, que até aí está, né, de certo. Mas o pior de tudo isso é que a prefeitura, que fez tudo isso, não dá uma resposta. Não é para mim não, viu? É para esse povo aí. Não se pronuncia desde ontem sobre essa desocupação. Prefeitura, o que está acontecendo? Vocês precisam dar uma resposta para esses cidadãos, para esses moradores de João Pessoa. Não dá, não dá, não dá para ficar simplesmente sem falar. É grave demais. São crianças, famílias na rua. Ai, Anny, mas acontece que quando tem invasão, tem muita gente que se aproveita, entra lá para conseguir ganhar uma casa para depois vender. Não estou dizendo que pode isso não acontecer. Mas, cadê o cadastro que foi feito com essas famílias? Essas famílias foram cadastradas, tinha a promessa de que elas seriam atendidas pelos programas que a prefeitura realiza, nas moradias que estão ainda em construção. E por que é que tiraram esse povo se não tem casa para dar para eles agora? Já estão lá há tanto tempo, deixa lá mais um tempo até sair de lá direto para uma moradia. Aí outra, tira, bota os troços no ginásio. Esse povo já não tem nada. Aí o pouco que tem, pega lá o armário, carrega, bota, joga lá, pega de volta, joga aqui. Quando for ver, já vai estar tudo quebrado, tudo misturado. Está dividido esses troços aí, o pouco que esse povo tem, quem pertence a um, quem pertence a outro. Aí tem um povo que está na casa de parentes, tem outro que está ali, tem outro que está com lá. Gente, um desastre, um desastre. Foi um caos total. Tudo errado, tudo errado. Ó, tira essa imagem daqui que eu não aguento, só lembro do meu menino. Ai, Jesus. Vou chamar o Rubem Júnior porque ele está lá agora, ao vivo, direto do bairro das indústrias. Tem as informações do momento. Vai, bonitão. Boa tarde, Alteza, Ani Gomes, amigos do Tabal da Gente. Nós estamos neste momento aqui na Praça da Juventude, no bairro das indústrias. Nesse ginásio, onde algumas famílias, aquelas que realmente não têm para onde ir, vieram para cá. Não têm familiares, não têm casas, estão aqui. Crianças, pessoas idosas, jovens, claro que estão aqui, claro, até resolverem essa situação. Desculpem. Ô, Valfredo, mostra aqui um detalhe aqui, Valfredo. Que tem, né, claro, algumas doações, né, de pessoas se sensibilizando com a situação das famílias, parte das famílias que foram despejadas lá da invasão daquele condomínio. Lembrando que foi uma ação da Caixa Econômica Federal, por isso que teve a participação da Polícia Federal. Como a Caixa Econômica pertence ao governo federal, a Polícia Federal teve que estar presente no dia da desapropriação. Por isso, né, porque a ação foi impetrada pela Caixa Econômica Federal em nosso estado. O pessoal está aqui, claro, né, se virando como pode. Estão se virando como pode, né? De doações. 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 Porque os móveis terminaram que ficaram em uma escola pública e a gente, para não ficar na rua e na chuva, na verdade. Porque no relento a gente está, né? A gente teve que ocupar esse galpão temporariamente, apenas por cinco dias. É o plástico que a gente tem. Alimentação, o pessoal que está fazendo doações. Doações, doações, a toda hora chegando, roupa, fralda, descartável. A gente está precisando aqui de produto de higiene, na verdade. E um local assim, para que a gente possa tomar banho, feijão, o menino está falando que a gente está sem arroz. O básico eles estão mandando, até porque as doações estão começando desde ontem. A gente está bem assistindo, Ana. A senhora estava lá com o pessoal há quanto tempo? Há já quatro meses, três meses. A senhora realmente não tem pra onde ir? Não tem, sinceramente. Eu não tenho morada, eu não tenho casa própria. Mas mostra ali, chegando ali, agasalha ali, mostra ali, por favor. E eu acredito assim, Hermes, que quem está numa situação dessa, é porque realmente não tem, só se for uma pessoa de mau caráter. É porque o problema, eu estava conversando com algumas pessoas aqui, o problema é que pessoas que têm casa acabam atrapalhando o momento em vocês. Exatamente, mas diz que essas pessoas que, assim, já chegou a gente saber que algumas dessas pessoas tinham casa, e a Caixa também já ficou sabendo, mas eles já se evadiram. Então, já, entenda mesmo. Aqui estão realmente os que estão necessitados. Eu acho assim, Hermes, se você não está necessitado, você não ia dormir na chuva, no frio. Você não ia viver de doações. Você não ia expor uma criança de dois anos. Ou um bebê de 30 dias. Tem um bebê aí que não tem 30 dias. Está ali nos carrinhos, entendeu? Eu acho que a gente não ia fazer. Os móveis de agente estão sob ameaça, porque eu acabei de vir de lá do galpão, e eles falaram que após cinco dias, se a gente não fizer a retirada dos móveis, vai para o galpão da Federal. E a gente não tem de colocar. Eu fiquei sabendo disso, rapaz. É outra informação aqui, viu, minha querida Dani Gomes? É que o pessoal tem cinco dias para fazer a retirada dos móveis. Daqueles que eles puderam tirar ali da quadra poliesportiva. E os que ficaram lá, ainda nos prédios, só podem ser retirados quando estiverem no depósito da Polícia Federal. Ou seja, olha a dificuldade que as pessoas estão enfrentando para recuperar o que são deles. E vocês estão preocupados, claro, né? Realmente, né? É, minha filha. Realmente a gente está preocupado, até porque tudo que a gente adquiriu foi com esforço, nada foi roubado, né? E aí é onde é que a gente se pergunta, cadê o órgão público, a prefeitura e o governo do estado, né? Que uma hora dessa podia estar dando suporte a gente e é onde a gente está. Porque a gente não precisaria estar passando por isso, não. Eu acabei de receber uma ligação do secretário Josival Pereira, né? E passando a informação de que a prefeitura já está fazendo o cadastramento para identificar as famílias que verdadeiramente precisam de casa para tomar as devidas medidas. Então, o secretário acabou de me dar essa informação para tirar, fazendo o cadastro, para ver todo aquele que realmente precisa de casa para poder fazer, né? Essa conversa já surgiu aqui, porém, nós que está aqui desde ontem à noite, a gente não está sabendo dessa história, não. Porque, assim, se já tivesse vindo, a gente já estava um pouco sossegado, porque a gente sabia que a prefeitura tinha vindo dar uma cobertura a gente. Isso não está acontecendo. O que eu falei hoje aqui para uma reportagem e para uma imprensa aqui. Gente, todo mundo que está aqui é quem elegeu o cartágio, é quem elegeu o governador. E cadê eles, nessa hora? Pois é. Então, vamos, a gente vai continuar cobrando. Vamos mostrar. Deixa eu mostrar a cozinha de vocês. Pode ser? Pode ser? Deixa eu mostrar a cozinha de vocês para o pessoal mandar material de higiene. Vou mostrar já já, meu bem. Mostra já já. Deixa eu mostrar aqui. Porque tu vem. Então, fechamos ao vivo. Deixa eu mostrar aqui a cozinha do pessoal improvisada também, viu, Anny Gomes? Aqui, acabou de fazer o mingau da neném, não foi ir na cozinha improvisada? Está aqui, olha. Não é que comeu já? Estou ali. Vai brincar? Vai? Muito bem. Vamos mostrar aqui a cozinha do rapaz. Olha aqui, olha como está aqui. Parte do material do pessoal amontoado aqui, olha. O que eles puderam tirar, as pressas. E a cozinha aqui, Valfredo. Vem comigo aqui, Valfredo. Por gentileza. Vai mostrar a cozinha do pessoal, né? Além de que algumas pessoas, rapaz, são alojadas em alguns banheiros, né? Olha a cozinha. Licença aqui, viu, pessoal? Licença aqui, pessoal. Olha aqui, olha. Aqui está a cozinha improvisada. Pouco, mas só tem dois pacotes de fubá, um quilo de feijão, um quilo de sal e um quilo de açúcar. Então, pessoal, se puder mandar aqui, está para ajudar essas famílias que estão aqui, né? Enfim, é só trazer aqui. É que vocês vão ficar aqui mesmo na Praça da Amizade, da Juventude. É, vamos ficar aqui. Vamos permanecer aqui até o prefeito criar uma atitude, né? E olhar para nós aqui que estamos precisando. Pai de família, desempregado, porque se eu tivesse empregado, eu não estaria aqui. Você tem filho aqui? Tenho filho, minha esposa também está aqui doente, passou mal hoje. O Samurra esteve aqui, certo? Quem puder ajudar a gente aí, eu faço esse apelo aí. Olha por nós aqui que a gente é um pai de família, precisa, né? Você trabalha lá perto da gente, está ali, lavando o carro ali perto da Sudema, naquela que trechado, é isso? É, trabalho por ali. E aqui a situação é essa de vocês, é pedir a solidariedade de todos, é isso? É verdade, é verdade. A gente está pedindo ajuda porque, nem pela gente também, mas pelas crianças, né? Que estão necessitando, que não tem estrutura de estar aqui, né? Dormindo no relente. O senhor pode observar aqui, ó, a situação aqui, ó, jovem dormindo. O senhor vai estar aqui? A gente está dormindo com criança, tá entendendo? Criança, animal também dormindo. A situação é muito grave, a gente sabe o que fazer, né? A gente faz ali... Deixa eu mostrar a minha esposa aqui. Como se eu ia salvar ainda aí um colchão ali, ó? Material de emprego. Esse colchão aí já foi uma doação que quiser. Ok, é isso aí, Nego. Mostramos, não vamos explorar demais não, porque, né, já mostramos, a gente vê que a situação aqui é difícil, Nego Gomes. É difícil e a gente espera, realmente, que se chegue a um denominador comum, a solução do problema para essas famílias que aqui estão, né, na quadra poliesportiva da Praça da Juventude, aqui no bairro das Indústrias. Então a gente acompanha, vamos continuar acompanhando de perto. Enfim, eu vou até a Secretaria da Habitação, viu, Nego Gomes? Saber se alguém fala alguma coisa, se tem alguém lá para falar conosco, se tem alguma informação nova para poder a gente trazer ainda ao vivo, dentro do Tambaú da Gente, desta sexta-feira, 13, mais daquelas de pesar mesmo, viu, Nego Gomes? Para essas famílias que estão aqui desalojadas ao relento, esperando uma definição dos poderes públicos. Seja qualquer deles, seja do Estado, seja do município, o importante é que todos se unam para ajudar essas famílias. Muito bem, do Bairro das Indústrias, repórter Rubens Júnior, ao vivo, na minha cara, Fred Robert. Bonitão é bonitão, rasta ilusão e não tem comparação. Vai! Vamos lá, seguinte, vou ver se eu consigo falar com vocês, porque eu estou aqui assistindo tudo isso, acompanhando essas histórias e o negócio aqui, tá lá na garganta. Enquanto o Rubens Júnior estava lá mostrando para a gente essa situação, inclusive, né, já disse que a Secretaria de Comunicação se pronunciou, fez um telefonema dizendo que vai acompanhar as famílias, fazer um cadastro e ele vai lá, né, para a Secretaria de Habitação. Vamos ver se a gente consegue passar para o Rubens isso aqui que já chegou na minha mão. Isso aqui, meu povo, olha só, é o cadastramento que foi feito com as famílias que estavam lá ocupando o residencial Vista Verde, feito pela Secretaria de Habitação Social, que é para onde o Rubens Júnior vai. Eu estava aqui folheando esse documento e, bom, vamos lá, rapidamente aqui. Foram aplicados aí esses questionários para 239 famílias. Então, no dia que a Secretaria de Habitação da Prefeitura foi lá, tinham exatamente quase 240 famílias lá, certo? Aí tem aqui, cadmute, cinco famílias. O que significa isso aqui? É o cadastro de mutuários. Antigamente, o povo dizia, ah, fulaninho já recebeu casa e está recebendo de novo. Hoje existe esse cadmute. Se o nome da pessoa está no cadmute, significa que ela já recebeu um benefício, já foi contemplada com a moradia e que não pode receber de novo, certo? Então, essa, dentre essas 239 famílias, cinco têm o nome no cadmute e não podem legalmente ser atendidas com uma nova moradia. Isso aí é um ponto. E aí vem todas as perguntas sendo aplicadas. Aí o que é que eu quero chamar a sua atenção? Bota aqui. Desde ontem, a gente está mostrando aí um monte de menino, né? Eu acho que tem mais de 200, mas eu tenho um número aqui, eu vou confirmar. No questionário aplicado pela Prefeitura, com as quase 240 famílias, só foram encontrados lá, olha aqui, menor de 18 anos. Quantos foram lá, menor de 18 anos? Dois. Duas crianças menores de 18 anos, em quase 240 famílias. Eu acho que esqueceram de botar aqui uns dois zeros no mínimo, né? Nesse dois, tem a santa paciência. E aí vem todo um discriminativo aqui de quantas pessoas têm pela faixa etária, com a composição familiar, se é uma pessoa só na casa, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se é doente. E vem tudo isso aqui mais. Esse aqui, isso é imagem de agora. Pronto, bota aqui, ó. Imagem de agora. Agora, só duas crianças menores de 18 anos foram encontradas pela Secretaria de Habitação, quando foi lá no Vista Verde, pra fazer o levantamento, já sabendo que ia ter a desocupação, né? Só encontraram duas. Aqui, a gente já está vendo três, mas bora pra frente. Gente, só pra te dizer que esse questionário que foi feito lá foi contestado e esses documentos aqui, eu peguei agora, viu? O programa já rolando e eu disse, traz pra cá, que eu preciso mostrar isso aqui, porque a minha produção está apurando esse caso desde ontem e hoje continuou essa apuração dos fatos, que é assim que tem que ser, viu? Esses dados desse questionário, esse levantamento feito lá no Vista Verde, foram questionados nos autos do processo de reintegração de posse pelo advogado que está aí acompanhando essas famílias. E ele vai aqui e faz todo um explicativo desse questionário. E olha aqui, ó, se eu chamar só a sua atenção aqui, ó, os moradores estimam que vivem em torno de 800 pessoas no condomínio Vista Verde, certo? E cerca de 100 idosos, 250 crianças e 30 gestantes. Pra mim, desde ontem, nas imagens que a gente está mostrando, isso aqui que é verdade. Isso aqui está claro, né? Porque o tanto de criança que a gente está vendo desde ontem, no meio desse absurdo, isso aqui está o certo. E aí, gente, existem outros documentos. E deixa eu só fazer aqui uma pergunta aqui. Se tem aqui esse questionário dizendo que tem dois e aqui tem dizendo que tem 250 crianças, Isso aqui não foi levado em consideração, não? Na hora de fazer esse cumprimento dessa decisão judicial, aí precisa levar todo aquele aparato, levar choque, helicóptero, soltar bomba. Claro, né? A gente ouviu aí o relato da Polícia Militar de que houve um princípio de resistência. Porque a gente precisa resistir, precisa lutar pelos nossos direitos. Mas, sabendo que tem um documento no processo, dizendo que tem 250 crianças, 100 idosos, 30 gestantes, precisava desse jeito? Fica só essa pergunta, viu? E esse silêncio do poder público é o que está matando todo mundo. Matando de pouquinho assim, aos pouquinhos, quem está acompanhando essa história. Olha, foi tudo errado. Tinha que desocupar? Tinha. Tinha gente lá que entrou há um mês e que não está nesse cadastro? Tinha. Ok. Está certo ocupar? Não está. Tem que sair. Mas do jeito que foi, foi errado. Está errado. Viu? Não dá para tirar simplesmente. Joga na rua. Fica na rua. Você morava onde antes? Ah, eu não tinha onde morar. Então pronto. Vá-se embora para a rua de novo. Aqui dentro você não fica. Pelo amor de Deus. Só explicando o que, nós vamos seguir acompanhando esse caso, viu? Rubens Júnior já mostrou a realidade de agora, lá no bairro das indústrias. Ele vai sair de lá e já vai direto para a secretaria de habitação. Alguém precisa se pronunciar. Não dá para ficar calado. Diga para a gente, olha, tem gente aí no meio que tem onde morar, mas está aí querendo ganhar casa. Tem gente que tem casa de parente que dá para ir, mas não vai. Fale alguma coisa. Mas ficar desse jeito, pelo amor de Deus, não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado. As imagens são fortes demais, gente. São crianças. Tem uma menininha de um mês recém-nascida, mulher gestante com oito meses, perto já de dar a luz. No meio desse caos. Não dá, gente. Não dá. Não dá para não sentir revolta diante dessa sequência de imagens. Não dá, não dá para não se revoltar. E não dá também para o poder público ficar calado, viu? Não dá. Todos os envolvidos precisam se pronunciar porque todos os envolvidos têm a sua parcela de culpa para que essas famílias estejam agora aí no meio da rua. Certo? Ah, mas não tinha onde morar antes e foi para lá sabendo que ia sair. Ok. Mas depois que está dentro, a responsabilidade é do poder público. Não deixe invadir, não, viu? Porque não pode. Está errado. Porque se você invadir, vai acontecer isso aqui com você. Certo? Mas depois que já está dentro, há mais de ano morando, assuma essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade. Tem que arrumar um lugar para esse povo ficar. Vai dar auxílio aluguel, vai apressar a obra para botar em algum outro canto, não sei. Aí já não é mais comigo e nem com eles, é com o poder público, porque esse povo precisa de moradia. São cidadãos, tem gente desempregada, tem gente doente, precisa de uma resposta. Eu acho que até o final do programa a gente vai ter essa resposta, viu? Porque não é possível. E só dizendo, só para fechar esse assunto, porque já é 12, 18, se o Ministério Público não dá uma resposta para o povo, se ninguém dá uma resposta, 12, 21 já, já falei demais. Mas, olha, se ninguém dá mais resposta para ninguém, a gente vai ter esse compromisso aqui de dar essa resposta, porque esse é o nosso papel. Combinado? Eita, então tá combinado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre esse assunto, nessa sexta-feira, né, meu povo? Mas é vida real. Bora sim.